Campanha da Boa Vontade Passando a pirão de areia Viver alegre já é preciso Conserva sempre o teu sorriso Mesmo que a vida esteja feia E que vivas na Minipa Passando a pirão de areia Gastei o teu dinheiro, mas não tive compaixão Porque tenho a certeza que ele volta a tua mão E se ele acaso não voltar Eu te pago com o sorriso e o recibo as de passar Nesta questão solução sei dar Viver alegre já é preciso Conserva sempre o teu sorriso Mesmo que a vida esteja feia E que vivas na Minipa Passando a pirão de areia Neste Brasil tão grande Não se deve ser mesquinho Pois quem ganha na Vareza Sempre perde no carinho Não admito ninharia Pois qualquer economia Acaba sempre em porcaria Minha barriga não está vazia Viver alegre já é preciso Conserva sempre o teu sorriso Mesmo que a vida esteja feia Mesmo que a vida esteja feia E que vivas na Minipa Passando a pirão de areia Comparo o meu Brasil a uma criança Aperdulária Que anda sem vintém Mas tem a mãe que é milionária E que jurou batendo o pé Que iremos a Europa num aterro de café Nisto eu sempre tive fé Viver alegre já é preciso Conserva sempre o teu sorriso Mesmo que a vida esteja feia E que vivas na Minipa Passando a pirão de areia Que espera a mãe que é milionária Mais um ano que eu vou ver Vou ver o que posso fazer Não posso resolver neste momento Pois não achei o teu requerimento Espera, 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 espera Mais um ano que eu vou ver Vou ver o que posso fazer Não posso resolver neste momento Pois não achei o teu requerimento No samba tu quiseste me perder Tentaste na orgia me arrastar Mas hoje que eu não quero me prender Procuro um coronel pro meu lugar Tu foste sempre a minha diferença Chegaste me obrigar a te bater Já chega de bancada e desacensa Espera, espera, espera mais um ano que eu vou ver Espera mais um ano que eu vou ver Vou ver o que posso fazer Não posso responder neste momento Pois não achei o teu requerimento Espera, 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 espera Espera mais um ano que eu vou ver Vou ver o que posso fazer Não posso responder neste momento Pois não achei o teu requerimento Sapatos e vestidos eu te dei E tu não me pagaste o que eu te fiz De tanto te aturar eu já cansei Agora vou voltar a ser feliz A tua pretensão vai acabar Meu câmbio vai subindo, vai descer As coisas para mim vão melhorar Espera mais um ano que eu vou ver O que eu vou ver Julieta, não és mais o anjo de bondade Como outrora sonhava o teu Romeu Julieta, tens a volúpia da infidelidade E quem te paga as dívidas sou eu Julieta, tu não ouves meu grito de esperança Que afinal de tão fraco nem alcança As alturas do teu arranha-céu Tu decretaste a morte aos madrigais E constróis um castelo de ideais No formato elegante de um chapéu Julieta, nem falar em Romeu Tu hoje queres borboletas sem asas Tu prefere que te façam carícias de papel Nos teus anseios loucos, delirantes Em lugar de canções, queres brilhantes Em lugar de Romeu, um coronel Chorando não é que se sente Pois mesmo até um triste olhar nos mente E o meu silêncio então suplanta Um gemido na garganta Quando contemplo a santa Fala cobaco de cobaco no batente Com mulher não quero mais nada Minha sinistra traçada Neste mundo que me causa horror O que me faz ficar doente É mulher na minha frente A fazer enregos de amor Com mulher não quero mais nada Minha sinistra traçada Neste mundo que me causa horror O que me causa horror O que me faz ficar doente É mulher na minha frente A fazer enregos de amor Eu tenho fama de filósofo amador Quem diz que ama nunca sabe o que é o amor Amar jurando nunca foi jurar amando É por isso que eu juro que o amor não dá futuro Com mulher não quero mais nada Minha sinistra traçada Neste mundo que me causa horror O que me faz ficar doente É mulher na minha frente A fazer enregos de amor Eu tenho fama de filósofo amador Quem diz que ama nunca sabe o que é o amor Amar jurando nunca foi jurar amando É por isso que eu juro que o amor não dá futuro Com mulher Amar jurando nunca foi jurar amando Não há árvore, não dá para mim Só me하ime a larga Amar jurando nunca foi jurar amando Mas eu também gosto de jurar amando Não há árvore, não faz nem nada Que eu condeno nunca foi jurar amando A partir de antes da mais Vamos pra isso Amar jurar amando Com mulher Amar jurando não Vai sumar amando Não há amor Tchau, tchau. 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 Amor é bem fácil de achar, o que eu acho mais difícil é saber amar. O mundo tem suas surpresas, mas nós temos nossas defesas, por isso eu estou prevenido, pra saber se eu sou ou não traído. Tchau, tchau. Quando li o teu recado por ti assinado, encontrei no teu cardão minha desilusão, retirei saudosamente pra mostrar a essa gente que não tem um coração. Quando por amor suspiro, a saudade vem então, encontrar o seu retiro, encontrar o seu retiro dentro do meu coração. Só existe falsidade. É a saudade é a saudade. encontrar o seu retiro, encontrar o seu retiro dentro do meu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encontrar o seu retiro Encontrar o seu retiro Dentro do meu coração Quando por amor suspiro A saudade vem então Encontrar o seu retiro Encontrar o seu retiro Dentro do meu coração Eu sei me livrar do perigo Do golpe de azar Eu não jogo É por isso que risonho Eu te digo Até amanhã Até já Até logo Nesta vida Mão do remo Mão do remo Com toda coragem Pra levar vantagem No mar desta vida Pois se queres ser feliz No amor Tens de remar Com vigor Nesta vida Pst, 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 pst Música Nesta vida, nesta vida cada rural Tem um barco em que navega O azar é natural, não há nada mais fatal E a justiça é cega Mas se os ventos sopram contra Ou se vem a tempestade Nunca mais o barco encontra O porto da felicidade Mete a vela, mete a vela Quando for a hora de ir mar afora Em busca da sódio Aproveitando a maré a favor Terás pra sempre valor Tchau 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 Seu telegrama diz Regressarei brevemente Mas o seu trem fatalmente Chegar não quis Não entendi porquê O trem não traz pra cidade A minha felicidade Que é você A quem acabar com a raça dos trens Além dos meus parabéns Eu darei como prêmio de consolação O relógio e o prédio da estação Eu sou na estação A estátua da paciência E acabei sendo agência de informação Sei os itinerários Já decorei os horários O nome dos maquinistas e dos foguistas Seu telegrama diz Regressarei brevemente Regressarei brevemente Mas o seu trem fatalmente Chegar não quis Não entendi querida Por que seu trem não regressa Amenizando depressa A minha vida Quando eu queria o teu amor Não davais atenção ao meu Pra mim tu não tens mais valor Pra mim tu não tens mais valor Agora quem não quer sou eu Quanto eu queria o teu amor Não davais atenção ao meu Pra mim tu não tens mais valor Agora quem não quer sou eu Pra mim tu não tens mais valor Agora quem não quer sou eu Quanto eu queria o teu amor Não davais atenção ao meu Pra mim tu não tens mais valor Agora quem não quer sou eu Observo que hoje em dia Quem não quis diz que me quer Observo que hoje em dia Quem não quis diz que me quer Observo que hoje em dia Quem não quis diz que me quer Cabe muita hipocrisia Com capricho de mulher Vou viver desiludido Sem amor sem ideal Pra não ser submetido Pra não ser submetido A desejo tão banal Quando eu queria o teu amor Não davais atenção ao meu Pra mim tu não sei Pra mim tu não tens mais valor Agora quem não quer sou eu Ao ouvir tua proposta Com tão falsas frases juntas Achei uma só resposta Que responde mil perguntas As de ter em tua vida Um destino igual ao meu Pode dizia o desiludido Hoje quem não quer sou eu E aí 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 Amém. Aonde é que o nosso grande Brasil princípia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. Todo santo dia, nasce samba na Bahia. Samba tem feitiço, todo mundo sabe disso. Aonde é que o nosso grande Brasil princípia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. A minha Bahia forneceu a fantasia mais original que se vê no carnaval. Aonde é que o nosso grande Brasil princípia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. Em São Salvador, terra de luz e de amor. Só o Samba cabe, só o Samba cabe, disso todo mundo sabe. Aonde é que o nosso grande Brasil princípia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? Na Bahia, na Bahia. Aonde foi que Jesus pregou sua filosofia? 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 Tu pedes, mandando, faço favor, a tua boca nunca diz Tu cedes, negando, com estes olhos que pra mim são dois fuzis Sou mole, manhoso, teus impropérios, retribuo com brandura Pois água mole, na pedra dura, tanto bate até que fura Tu beijas, mentindo, a tua boca beija e mente sem sentir Desejas, sorrindo, que o teu perdão humildemente eu vou pedir Não peço, espero, ainda verde entre lágrimas bem mal Meu bem, escuta, a Araruta tem seu dia de mingau Oh, cumprem o disco Nasci na praia do vizinho 86, vai fazer um mês Vai fazer um mês A minha tia me emprestou cinco mil reais pra comprar pastéis Pra comprar pastéis É futurismo, menina, é futurismo, menina Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China É futurismo, menina, é futurismo, menina Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China Depois mudei-me para a praia do caju Para descansar Para descansar Para descansar Para descansar No cemitério, toda gente pra viver Tem que falecer Tem que falecer É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China É futurismo, menina É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China Que discrepância Seu dromedário é um poeta de juízo É uma coisa louca É uma coisa louca Pois só faz versos quando a lua vem saindo Lá do céu da boca Lá do céu da boca É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China É futurismo, menina É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha, nem aqui, nem lá na China Que absurdo, senhor ministro Quero que o sol não invada meu caixão Para minha pobre alma não morrer de insolação Quando eu morrer Com o sol não invada immediate Aspenza Com o sol não quero Com o sol não é marcha Bem pai pai Ŋ